Fogo na bomba degustando a planta Na calmaria avança Acelerando a nova América de teto solar O aroma do Colômbia Invejoso se espantar ao ver a intensidade do nosso bom chegar Eu já passei perrengue, é várias fitas que não rende A vida ensina, nós aprende no intuito de não errar Aperta play no game, se não pá na base treme Só quem é gueto entende, eu vou metendo marcha E lapidando letras, captando rimas, lapidando mentes Correndo atrás do meu fazer ruim vai passar Ae favela tenha fé no Senhor Jesus Cristo Deposita fé no Senhor que tudo melhora Dinheiro vai e vem, mas quero ir além Muito mais do que o papel pode me proporcionar Riqueza poucos tem E vocês sabem bem que o que vem do interior vai te capacitar Dinheiro vai e vem, mas quero ir além Muito mais do que o papel pode me proporcionar Riqueza poucos tem E vocês sabem bem que o que vem do interior vai te capacitar É uma banqueira na vida É uma banqueira na vida Então tenta entender que o bonde é mais pra frente O skin que mata a sede ela se joga no interesse O intuito de dar uma volta na quebrada Segurar nos vida louca em cima das carenada Tô um tapa na cara mili duque cilindrada Sabe que nós é bigode perreco não arruma nada Partindo pra minha casa ou pra sua bandida Hoje você que escolhe tá no giro com o artista Tô um desacato pra quem desacreditou Nós acelera forte escuta o ronco do trator Assalto a carro forte nessas menas decolou Tô de feras no resort eu dando giro em São Paulo Tô um desacato pra quem desacreditou Nós acelera forte escuta o ronco do trator Assalto a carro forte nessas menas decolou Tô de feras no resort eu dando giro em São Paulo Iraca-traca do disque degusto o drink O limite dos drag é simples basta observar Quando as menina dá se link o fim é triste No palco sai fora e some eu não vou te pegar Busca a maleta que guarda o revolve Bala na agulha te deixa em choque Traz o malote pra puta os bigode Cheio do malote os pacotes no modelo esporte Tá choncando e a inveja fica Me queres cair do maldita lábia não grita Nunca te envolvido na fita de milha é vida Que eu to vivão e vivendo aproveitando os momentos Mas sempre atento com o tempo no Velocida Ninja Me queres cair do maldita lábia não grita Nunca te envolvido na fita de milha é vida Que eu to vivão e vivendo aproveitando os momentos Mas sempre atento com o tempo no Velocida Ninja Diretamente é Resistante Fafz Resistante Fafz Resistante Fafz Tocando o beat O cara é sinistro O cara é sinistro O cara é sinistro O cara é sinistro